É hora de... Sempre traz ótimos conteúdos também, dentre outros. Leandro Danta, Mike Ninja, Lorde Giovanni, etc. Nosso torneio do mito, né? Toda semana tem um torneio do mito. Dessa vez o torneio é sem banlist, cara, tá? Sem banlist. Então aqui tá as regras. Melhor de três nos duelos, tá? Vai ser assim das oitavas até a grande final. Melhor de três nos duelos. Vai ter torneio que vai ter melhor de cinco na final. Mas este vai ser só melhor de três mesmo. A segunda regra, o deck. O deck que vencer não poderá ser mais utilizado na mesma fase contra o mesmo oponente. Então você tá nas oitavas de final. Você tá nas oitavas. Você usou um asa negra contra o fulano de tal. O seu asa negra venceu. Tá um a zero pra você. Você não usa mais asa negra. Você vai usar outro deck contra esse fulano de tal. Porque você já usou o asa negra. E o asa negra venceu esse fulano de tal. Aí você usou o asa negra e ele perdeu. Você pode mudar outro deck. Ou pode colocar o asa negra novamente. Porque esse asa negra perdeu. Entendeu? Então. Ah Jonathan. Mas se eu avançar pras quartas de final. Se eu passar pra outra fase. Eu posso usar meu asa negra? Pode cara. Pode. Só não pode usar o deck. Depois que ele vencer o duelo. Contra o mesmo oponente. Na mesma fase. Tá? Então o deck que vencer. Não poderá mais ser utilizado na mesma fase. Contra o mesmo oponente. Ou seja. Contra o mesmo adversário. Beleza? Isso está bem entendido. Será permitido qualquer deck. Será permitido qualquer deck. Podendo utilizar os cards proibido e limitado. Eu já mostro no jogo. Como é que ativa a função proibido e limitado. Para usar todas as cartas que quiser. O ID do espectador. É obrigatório ser passado no grupo do zap. Regra número 5. Após 10 minutos de atraso. O não comparecimento do duelista. Será declarado eliminado por W.O. Então tá lá. O torneio começa a tal hora. Tem 10 minutos aí. Que a gente vai esperar. Não veio. Atrasou mais que 10 minutos. Será declarado eliminado. Por W.O. Da competição. Tá? As normas. 30 do 3 de 2020. É as oitavas e as quartas. As 20 horas da segunda-feira de março. Dia 31 do 3 de 2020. Será as quartas. As quartas não, cara. Aqui é as semes, né, velho. Oitavas e quartas. Aqui tá. Está errado. Será as semes. As semes. Isso. Beleza. Então, aí, na segunda-feira, oitavas e quartas. E no dia 31, as semes e final. Às 20 horas da terça-feira, cara. Né, da terça-feira. Observação. Para participar. Para participar, deixa a frase. Hashtag liberdade. Por que liberdade? Porque é um torneio sem banlist. É um torneio que pode utilizar todos os cards. Então, a frase. Hashtag liberdade. No grupo do WhatsApp. Deve ser inscrito do canal para participar. Então, deixa a frase. Hashtag liberdade. No grupo do WhatsApp. Deve ser inscrito do canal. Então, tá aqui. Essas são as nossas regras. Tá? Do torneio. Oitavas e quartas. No dia 30 de 3. Segunda-feira. Às 8 horas. Semes e final. Dia 31 de 3. Às 20 horas da terça-feira. Tá? Como é que eu ativo essa função dentro do jogo, cara? Como que eu ativo essa função dentro do jogo? Deve ser inscrito. Então, tá aqui, ó. Se você está na mundo de duelo, independente do mundo que você tiver, você vai vir aqui nessa engrenagem. Embaixo das gemas. Clica na engrenagem. Vá em configurações. Desce essa lista. E você vai ver aqui, ó. Permitir salvar deck ilimitado. Ou seja, decks que não tem limite. Deixa no ponto. Clica aqui. Fica o nome ligar. Então, você já vai poder participar do torneio sem banlist. Aí você consegue criar decks com 3 controle, com 3 vigilância. Essas coisas do tipo. 3 da arquinha. Só um exemplo. Tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários do vídeo. E coloca o hashtag Liberdade no grupo do WhatsApp para participar do torneio do Mito. Lembrando que só são 16 vagas para este torneio. E se inscreve. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Um abraço do Mito. E aí E aí E aí E aí